A Organização Nações Unidas, Chacar, continua a apoio ao governo Timor-Leste. A Comissão, a apoio ao governo Timor-Leste e ao futuro. Primeiro-Ministro, que era alasana no Guzmang Hateten, Agencia Internacional Chacar antesne a apoio ao Timor-Leste e ao cara continua a apoio ao FATIN e ao futuro. A Agencia Nebe Macamutu, co-representante ONU, a soro-Primerum-Ministro, Macanesan, UNICEF, WFP, UNFPA, IOM, UN Women, WHO, FAO, AILO, UNDP, Noi Unesco, Jacinta Fouca, Benvinda Simenis, C.E.M.N.